De volta, rapidinho, hein? Intervalo dinâmico. Voando! Então vai, Marcão. O que tem aí? Sei que já mandaram pra você a informação da taxa de arbitragem. É, vou mandar um abraço aqui pro Cláudio Ferreira, o famoso Tisildo Alvorada, e pro filho dele, o Vinícius, que não perde o Esporte 56. Se mexer na televisão, enquanto passa o Esporte 56, ele quebra tudo na casa. Show de bola, tem que quebrar mesmo. É isso aí. Tem um pessoal falando aqui, já também, a respeito do campeonato. Tá previsto pra começar, parece que dia 17, veteranos começam no dia 12 de fevereiro, e o amador dia 19. O pessoal tá confirmando essas datas. A gente vai apurar depois, o pessoal pode mandar pra gente, pra ver se vão enfrentar o campeonato em paralelo, ou vão abrir mão de participar do amador do primeiro semestre da liga. O futebol vai começar quente já em Itatiba. Primeiro vai ser uma disputa pelas equipes, pra saber em qual campeonato as equipes vão jogar, né? E depois decidir essa questão da arbitragem, tem muita coisa pra ser esclarecida aí nesse início do ano. E a taxa é da liga mesmo, que você falou. A taxa é da liga. É da liga. Então, bateu o martelo. Então, esporte56.hotmail.com, pra você participar com a gente, mandar a sua mensagem. E o Marcão vai ler aqui pra gente. Tem gente adicionando lá. Adicionando. Você acha que o futebol Itatiba perde ou ganha? Como estão colocando aqui pra mim, quem perde é o futebol, vai dividir os campeonatos. Você acha que vai dividir? Eu acho que vai dividir. Mas eu acho que é uma medida que se faz necessária por hora, viu, Marco? Porque tá desorganizado. Eu acho que com essa questão da arbitragem, a associação, primeiro, ela tem o direito legal de promover competições. Tá dentro das atribuições dela. Até a campeonagem de futebol de salão, que tá tendo agora no final do ano, Taça Valdemar Corselli, é promoção já da associação. Então, ela pode fazer isso. Ela não tem o subsídio da liga, né? O mesmo subsídio que a liga tem de grana, da prefeitura. Então, não sei como que ela vai se organizar aí pra criar esse campeonato e fazer uma competição bacana. Mas, assim, acho que vem pra, de fato, incomodar a liga pra que se tome isso. Tentar endireitar as coisas, né? Tentar endireitar e que se chegue numa coisa nessa questão da arbitragem aí. Que é uma só das coisas que precisam se chegar num acordo, né? A Initativa já estão cornetando a liga também. Não sou só eu que corneto, não. Brincadeira, a liga não elegeu o Peter o melhor goleiro nem destaque. Tá aqui, ó, a queixa do Tizil. O Peter que pegou, pegou o pente não, mas era o goleiro campeão, né? Era o goleiro campeão. Tá feito, então, o registro. E aqui o William está perguntando, quais as últimas informações do meu Palmeiras, coito? É a deixa que nós queríamos pra falar dos times do estado de São Paulo. Você quer começar falando do Palmeiras? Vamos. O Palmeiras... Você já resolve essa questão logo? O Palmeiras não tem muito o que falar, né? Fica nesse negócio aí de que Ronaldinho, Adriano... Vai dormir com o Ronaldinho, Adriano, acorda com quem lá, Martão? Entendeu? Vai acordar com o Luan da vida, o Tadeu. É isso aí, o time não tem dinheiro. O time não tem brinque, né? O time não tem dinheiro. Deve pro Lincoln ainda. O déficit do ano é alto. Tem um empréstimo bancário de 150 milhões. Já tem cota da TV adiantada. Entendeu? Já tem cota adiantada. Quer dizer, então, esse negócio de Ronaldinho, Adriano... Torcedor palmeirense não se iluda, porque... Tá aqui, ó, o Dinei não sabe se vai continuar. Não se iluda mais uma vez, né? É, não se iluda mais uma vez, porque o Palmeiras vai ser o que viu aí. O Palmeiras caminha a passos largos pra virar uma portuguesa. Eu acho que o Palmeiras... Aquela administração, aquele bando de velho, né? Aqueles cardeais do Parque Antártica. Os caras torcem contra o clube, né? Eu sou o seu opositor, mas, pô, eu quero que isso caminhe bem, não. O cara torce contra, torce pro time cair, arruma confusão. Quer dizer, é uma bagunça. O time é mal administrado, gasta mais do que tem em dinheiro. O técnico tá pagando... Vende barato e contrata o mesmo jogador mais caro depois, sabe? Duas vezes, né? É, paga jogador, paga técnico que saiu do Palmeiras um ano atrás, tá pagando ainda. O município tá ganhando 250 mil por mês ainda, até hoje, desde que ele saiu. Então, é assim, o torcedor palmeirense não se iluda, achando que vai vir. Não tá conseguindo trazer o Chico, do Atlético Paranaense. Quem que é o Chico? Quer dizer, o time que não consegue trazer o Chico vai trazer o Ronaldinho? E nem deve trazer o Ronaldinho, né? Tá querendo buscar uma ação de marketing, como o Corinthians fez com o Ronaldo? Se conseguir, ótimo. Mas o torcedor palmeirense não se iluda com isso, não. A esperança do Palmeiras seria o Paulo Nobre, que é um dos principais acionistas do Itaú, que é candidato à presidência. O que aquela besta daquele palaia fez? Vai sair pra dividir os votos da situação. E a oposição, Carlos Fachin Anunes, o seu Mustafa Conturci, que estão lá lançando o Tirone como candidato à oposição, vai ter 120 votos, provavelmente esse pessoal vai voltar. O Della Mônica, o Mustafa... O Paulo Nobre é o Palmeirinha, ele é a situação, é ele mesmo. Ele é a situação junto com o palaia. Só que um não quer sair, os dois querem ser presidente. Um não quer ser vice do outro. É, não quer ser vice do outro, e enquanto isso o Palmeiras vai ficando cada vez pior. A questão é fácil de você entender, né? Você aí na sua casa, chegou no começo do ano agora, se você ainda tem dívidas pra pagar, você vai sair comprando uma televisão nova, só porque é legal, porque você tá querendo? Vai comprar lá um videogame? Vai comprar um carro novo ano que vem? Sendo que você ainda tá devendo, não tem orçamento? Não vai. O time não vai também, não tem como. É a mesma coisa, não tem como. Só aproveitando aqui, interrompendo um pouco, a gente teve um dia hoje, fomos castigados pela chuva cidade de uma maneira geral, né? A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão atendendo vários chamados agora. O registro de muitas árvores caindo em cima de carro e de casas, né? Há informações que uma árvore caiu em cima de uma casa no Porto Seguro, graças a Deus, a informação é que não tem nenhuma vítima. Legal, abrindo um pouco o espaço pro jornalismo, essas e outras informações diariamente às 6h40 no TV Jornal. O que mais que o pessoal tá falando aí, Marcão? O pessoal tá falando. Falou do Palmeiras, já começa a vir janelinha também aí. Ainda voltando ainda do futebol, quem tem um lance da cerveja Brama, patrocinar a Copa da Associação? Aí a Brama tem... Aí é legal, né? É... Como que é aqui? O Ronaldinho no Verdão. O Ronaldinho no Verdão é sonho, né? Vamos falar o seguinte. Fala do outro time que não vai pra Libertadores, que é o São Paulo. O São Paulo. Vamos falar do São Paulo. O São Paulo, o jogador símbolo da alma, tricolor, foi embora, né? Que é o Richarlison. Foi embora, o Richarlison foi embora, né? O São Paulo agora tá se dizendo que tá investindo, querendo o Alex. O São Paulo quer um meia de renome. Eu não sou nem capaz de lembrar o último que passou por lá, né? Num primeiro momento, eles queriam o Wagner, que jogou no Cruzeiro. Só que a equipe dele, o Locomotivo de Moscou, não empresta. Só vende barato, 7 milhões, deposita 7 milhões. Capaz do Palmeiras querer também, né? O Palmeiras quer comprar todo mundo, vai querer comprar o rapaz também. Alguns jogadores campeões mundiais deixando, né? Jorge Wagner foi embora. Jorge Wagner foi embora, o Richarlison foi embora. O Miranda deve ir embora, tá pedindo muito dinheiro pra renovar. Tem a especulação do Corinthians querendo o Miranda pro lugar do William, né? O Corinthians que tava tentando o Anderson Polga, parece que não tá... Trouxe o Wallace, mas é mais pra compor. E o São Paulo é a mesma situação do Palmeiras, quer dizer. Duas equipes que não vão disputar, além do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil no primeiro semestre, não tem uma cota muito grande, não vai ter muito dinheiro. primeiro, já anteciparam cotas de televisão, quer dizer, o investimento vai ser ali... Mas o São Paulo tem mais de onde tirar em quesito base, né? De jogadores da base, né? É, mas o São Paulo não tem buscado, né? Quem tem vindo da base, tirando o Lucas, o resto não tem se firmado muito bem, né? O Lucas Marcelinho e agora o tal do Lucas Gaúcho. O Lucas Gaúcho, é. E o Juan deve vir pra lateral esquerda, né? Que já foi de São Paulo. Que começou no São Paulo, né? O São Paulo tá fazendo o mesmo erro do Palmeiras, né? Trouxe o jogador, vende, depois vai buscar mais caro do que vendeu. Acho que não vem mais caro não, porque o contrato encerrou lá, né? Vem só com salário agora. Não precisa pagar, né? É, mas o salário dele não deve ser barato não. É, foi levar em consideração isso. Campeão brasileiro ano passado, não deve ser barato não. Eu acho que a equipe do São Paulo também não vai trazer aí grandes... O São Paulo vem cometendo alguns erros, na minha visão, erros, né? Mas só quem tá lá dentro, mesmo é quem sabe, que é se desfazer dos profissionais, né? Eu já fui embora o Turíbio, que era o fisiologista famoso que implementou esse conceito da fisiologia no futebol. Aí agora foi o Carlinhos, Carlinhos Neves. Carlinhos Neves, preparador. Também dizem que é por causa de Richard, CBF, pra não dividir ele com a CBF, porque ele é da seleção brasileira. E daqui a pouco vai o Milton Cruz, né? Que é a comanda ali, a base. O Milton Cruz é aquele cara que se você fala de qualquer time da América Latina, ou mesmo do Brasil, de outras divisões, quem é o lateral esquerdo atualmente do Rosário Central? Ele de cabeça ali já sabe falar pra você. Então, não me surpreenda... Não me surpreendo se ele for embora também, porque o São Paulo vem demitindo os profissionais que fizeram aí esse modelo de gestão, então elogiado, né? E tem errado muito em contratação, o que não é muito normal no São Paulo, né? Sim. Contratou, né? Desde a época do Carlos Alberto, depois ia trazendo um monte de jogador que acabou... Marcelinho Paraíba não ligou. Um lateral direito, acho que nunca jogou. O Adran Gonzalez. Não, o Saavedro. Não tinha um zagueiro. É, Saavedra, Adran Gonzalez, é. E aí agora, em lateral, tá tentando o Márcio Azevedo, o Atlético Paranaense é uma outra tentativa, né? O Marcelinho Paraíba volta de empréstimo. Esse era uma boa, hein? Marcelinho Paraíba. É, e outro jogador aí que o São Paulo também cogitou foi o Thiago Neves, mas parece que o Thiago Neves está retornando para o Fluminense. Conca, Thiago Neves, Deco, Fred. É, o Thiago Neves tem que pôr a camisa para entrar no campo para dizer que contratou, né? Se trouxer o Diego Cavalieri também. Você lembra que o Palmeiras foi buscar o Thiago Neves, lá assinou o contrato, mas não... E quem veio foi o Lênin. É, o Palmeiras contratou. Anunciou o Thiago Neves, apresentou o Lênin. É sensacional. O que o pessoal está falando? Tem letras tricolores aí, piscando, Marcão. Meu pai está falando que vai ter um campeonato com patrocínio Itaipá Vibrama. Campeonato da cerveja, então, né? Acho que esse aí a gente pode dar um jeito de cobrir localmente todos os jogos, hein, Marcão? E na reunião já vai sair a tabela do campeonato amanhã. Está dizendo aqui, como chama a menina Mariana, filha do Zé Carlos da associação. Olha lá, informação aí já de alguém da associação. Legal, grande abraço aí para o Zé Carlos da informação. Zé Carlos, faz o seguinte, se tiver bala na agulha aí, esse patrocínio, vamos conversar aqui na TV para a gente fazer alguns jogos. O que você acha? Está certo. Legal, vamos lá, vamos para o estádio filmar, vamos transmitir ao vivo, quem sabe. Vamos para o intervalo que o tempo aqui já esgotou. Na volta a gente fala aí do Corinthians e do Santos. Fica com a gente. Fica com a gente.